Este capítulo narra a visão sobre um carneiro e um bode. O carneiro com dois chifres, o menor dos quais veio a tornar-se o maior, é identificado especificamente com a média e a pérsia, no verso 20. O bode de um só chifre, que disparou velozmente sobre a terra e aniquilou o carneiro, é especificamente identificado como a Grécia, no verso 21. Seu chifre único é definido em Daniel 8,22 como o primeiro rei, Alexandre, ou mais especificamente como o reino de Alexandre. Os quatro chifres que apareceram depois de ter sido quebrado o chifre único são os quatro reinos entre os quais o império grecolinístico de Alexandre foi dividido durante algum tempo, com territórios que foram domínios de Lisímaco, Cassandro, Seleuco e Ptolomeu. A sessão mais impactante deste capítulo e mais desafiadora está nos versos 9 a 14, onde se fala do chifre pequeno. Após a morte de Alexandre, o seu chifre, ou seja, o seu reino, foi dividido em quatro chifres notáveis para os quatro ventos do céu. E aconteceu que de um dos quatro ventos, ou de um dos quatro pontos cardeais, saiu um chifre pequeno e se tornou muito forte. De quem Daniel está falando? Bom, alguns pensam que o profeta está falando de Antíoco IV ou Antíoco Epifânio, mas não é isso que a Bíblia declara. Mesmo porque chifres na Bíblia representam reinos, e ele foi apenas um rei individual? Além do mais, o chifre governaria sobre todos os reinos gregos. De tal forma que o chifre pequeno é o mesmo poder simbolizado no capítulo 7, ou seja, representa a Roma pagã, ou o Império Romano, ou a sua sucessora. E como é que nós sabemos disso? Pense no seguinte. Primeiro, em Daniel 2 e 7, Roma vem depois da Grécia. Portanto, Roma também deve seguir a Grécia aqui no capítulo 8. Segundo, Roma apareceu no ocidente, tendo saído de um dos quatro ventos. E terceiro, a Roma pagã destruiu os poderosos e o povo santo. Para terminar, eu quero chamar a sua atenção para o verso 14. Usando os princípios historicistas e interpretação profética, as 2.300 tardes e manhãs são 2.300 anos. Seguindo as pistas deixadas no livro de Daniel, descobrimos que essa profecia começa em 457 a.C. e termina em 1844 d.C. A purificação do santuário refere-se a uma obra de juízo no tempo do fim. O santuário celestial é purificado não por sangue de animais, mas pela vida e morte de Jesus. Em 1844, Jesus entra no santo dos santos do santuário celestial para dar início à sua obra de julgamento, para salvar definitivamente aqueles que, por meio de Cristo, se aproximam de Deus, pois vivem para sempre para interceder por eles. Então, para os filhos e filhas de Deus, o dia de julgamento é, na verdade, o dia de perdão. Que maravilha! Que tranquilidade saber que temos um Deus que está preocupado em nos salvar e não em nos condenar. Mas, para isso, amigos, precisamos confiar em Cristo, andar ao lado dEle, aceitando Seu perdão, Sua graça e permitindo que Ele nos transforme a cada dia. E essa transformação pode começar agora. Que o Senhor abençoe você! O Senhor abençoe você!